Vamos mostrar como o Lennon é muito inteligente. Senta. Senta. Isso. Pra cama. Pra cama. Isso. Aqui. Cama aí, boy. Aqui, vem. Aqui, Lennon. Não me decepcione, meu filho. Aqui. Cama aí, boy. Vem. Vai. Senta. Pra cama. Vai. Pra cama. Isso. Aqui. Aqui. Para. Senta. Senta. Vai. Pra cama. Pra cama. E a última vez. Vem. A última vez. Aqui. Vem. Aqui. Ok. Senta. Bom garoto.